E você? Tudo bom, Aline? Sou namorada dele. Do Michel? Isso, sou namorada. E para ajudar, os donos resolveram trazer reforços. Você é a chefe? É? Não, sou namorada dele. E a ajuda na cozinha. Como é o seu nome? Jéssica. Então, vamos lá. Cadê o seu lugar? Vamos ver como funciona esse restaurante. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pode sentar e escolher qualquer lugar. Enquanto os clientes começam a chegar, Jacan aproveita para saber se as namoradas ajudam mesmo. A Géssica ajuda você? Ajuda. Trabalha? Ela lava a louça, faz as cebolas da milanesa também. Ajuda o Adriano também. Mas ela não atrapalha o trabalho? Não, então. É, então. Não. Para. Às vezes. Muita gente na cozinha tão pequena quanto essa atrapalha. Elas vêm para ajudar, mas elas acabam não sabendo fazer o que a gente tem que fazer. Porque pouco ajuda quem menos atrapalha, é isso? O ditado? Eu não lembro o ditado, mas acho que você entendeu. Os reforços não trazem mais agilidade ao atendimento. Bom, eu queria ver quanto tempo que vai demorar para poder chegar ao nosso prato. Tem gente que chegou depois da gente e já foi atendido. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha. Vou ver para vocês. A Aline vem para ajudar e ela só fica dentro do balcão, fica me enrolando, pedindo as coisas. Mais meia hora? Vai ficar pronto? Meia hora, não é mais. Trinta minutos. Meia hora? Meia hora? Nossa. É porque a gente vai anotando os pedidos de acordo com a ordem de chegada. É, mas tem gente que chegou depois de mim que foi atendido o dinheiro. Tá, eu vou... Por favor. Você quer dizer se adianta a batata para você? Eu queria bebida também, por favor. Batata e bebida. Tá, tá bom, eu vou pedir para adiantar. Tá, ok, obrigada. Priscila, adianta uma batata da mistura para mim, por favor. Eu nunca vi tanta gente olhando, uma pessoa só que trabalha. Acho que o Michel e o Pedro não percebem que elas atrapalham. Eu acho que eles queriam que ajudasse, né? Mas muita gente na cozinha acaba atrapalhando, sempre. A desorganização piora muito com tanta gente no mesmo espaço. Mais atrapalhando do que ajudando. E Jacquin resolve sair para saber o que os clientes estão achando do atendimento. Tudo bom? Mais ou menos. O que acontece? O que acontece? Tem mesa que recebeu o pedido e a gente chegou antes. E aqui eu não consigo receber nem bebida. Essa mesa aqui? É. Você está fazendo essa reclamação aqui direto contigo, que eu sei que vai chegar lá mesmo. O pior é que eles não estão comendo, por que você não come? Porque não trouxeram talher. Olha isso. O que é? 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 A senhora já reclamou? O que é? 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 Vou fechar a casa. Não, não, não. Não precisa deixar mais entrar ninguém, não? Não deixa mais entrar ninguém aqui nesse restaurante. Ok. Isso aqui é só gente que não sabe trabalhar, que faz trabalho péssimo, qualidade de merda, e faz do jeito que você faz. Ok. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você me chamou, vai precisar me aguentar agora. O serviço foi um verdadeiro desastre, e ao reunir a equipe, Jacan tem dúvidas se dá para continuar. Parece que estão brincando, gente. Que eu sei, tem gente aqui que trabalha, que são seus funcionários. E depende disso, ele vive disso. Você precisa ter uma atitude diferente. Namorada nem vou falar porque não é lugar dela, na verdade. Namorada é para namorar, ou então ela vem trabalhar todo dia, de segunda a segunda. Mas assim só para... não precisa. Essa organização é horrível. Horrível. Agora, você quer que eu vá amanhã? Quero. Claro. Só que amanhã vai ser um dia mais difícil ainda. Vamos botar a ordem nessa cozinha, vamos organizar esse restaurante. Vamos. E amanhã vai dar um desafio novo. Estamos aqui para aceitar qualquer desafio e tentar resolver, nem sempre vamos conseguir. Amanhã eu vou explicar como você vai trabalhar. Eu não quero ser feito hambúrguer antes. Eu quero ser feito tudo a minuto. Ok.